E aí E aí Cara, não acredito Por que é o Byakuya? Não Não Não, cara Por que? Fiquei lá Horrorizaram com a chuva de gritos atrás de mim Enquanto eu olhava quietamente para o corpo do meu falecido amigo O que? Por que? Mas que porra é essa? Meu Deus, eu não sei por que Quem teria feito isso? Isso é impossível Não briga comigo Só pode ser algum tipo de piada Isso não é só de verdade, não é? Deve ser um suco de groselha Ou um molho de tomate Por que? Se não, isso Meu Deus do céu Cara Caramba As coisas rapidamente tomaram um rumo para pior Nossa Agora sim está interessante Desse paraíso tropical Conhecido como a Ilha de Everwark O primeiro assassinato Finalmente ocorreu Assassinato Espera aí Então Significa que Hahahaha Mas é claro O Biakuya foi morto por um de vocês O que? O que? É Esse Se isso não foi um assassinato Então o que diabos poderia ser? O Biakuya provavelmente foi sacrificado Por alguém que quer muito sair desta ilha Mentira Mentira Isso Isso é tudo mentira Você está mentindo sobre ele ter sido assassinado Não, ele não está Arrasme Assassinado No momento que eu gritei essa palavra Uma sensação pesada E lamenta Essa palavra aí de desespero e show dentro do meu corpo O que significa Que Aceitei o fato de que o Biakuya foi mesmo assassinado O que é isso? Isso 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 é realmente o Biakuya Por que? Por que isso aconteceu? Por que o Biakuya? Entendi Parece que eu fui rico É o único que não está aqui Então Não Com o espírito de manter todos na mesma página Que tal nós fazermos isso daquele jeitinho de sempre? Ah droga Claro Não é verdade Um corpo foi descobrido Agora então Depois de uma certa quantidade de tempo passada O teste de classe vai começar O teste de classe? Ei Eu já expliquei isso pra vocês não é? Se um de vocês for assassinado O resto de vocês terá que debater Sobre quem vocês acham que é o assassino Você está nos dizendo Pra descobrirmos quem é o assassino? Isso aí Eu meio que já expliquei sabe? A partir desse ponto Vocês devem investigar e descobrir o obscuro culpado Não Não pode ser Alguém realmente Matou Um Como assim? Se você fizer um surto assim Acabará sendo suspeita Eu Eu não acredito nisso Que um de nós matou o Biakuya Pode ser Uma coisa tão desesperadora como essa Jamais deveria acontecer Se você está mesmo pensando assim Significa que já está sendo enganado pelo assassino Valé Andem logo e comecem Uma batalha parcial entre a vida e a morte de vocês contra o assassino E Começou Começou no momento em que um de vocês planejou matar alguém Ei O que você está dizendo? Pessoal Pessoal Por favor Vocês não podem Não devem acreditar no que o Monokuma diz Não importa o quanto você interfira Só existe uma verdade Pelo nome do meu avô What? Você tem um vovô? What the fuck? Pelo lobisomem do meu avô Lobisomem? Seu vovô é meio lobo? Como é que isso foi acontecer? Eu não gosto de lobos Eles matam coelhos Pela fome do meu avô Seu vovô lobisomem está com fome Sabe-se que puder Eu nem sei por onde começar Do jeito que está Meu Deus, cara O que você me deu muito Quando você me atingiu com uma dor E a dor Por que a Mola me tem que descrever exatamente a dor dela? Tipo Dói tanto quando você quebra a minha perna esquerda com a sua mão direita Você está vendo? Essa deslubrante exibição de poder? Desafio seu irmãozinho mais uma vez Eu vou segurar no meu coração e te ensinar uma lição que você jamais irá esquecer Meu Deus Se eu tivesse com a minha varinha mágica Eu seria capaz de lutar contra o Monokuma E transformar ele em uma galinha talvez Tá, tá Ninguém liga Vamos deixar a coelha e a resmungola e perdedora sozinha E prosseguir com a investigação Então, nos esperamos de uma amorosa dúvida E de uma adorável decepção Ponham seus corações e almas na investigação Desejo vocês muita sorte E com isso O Monokuma desapareceu Nos deixando isolados Com desespero O que é isso? O que é isso? Eu não estou entendendo mais nada Uma busca pela assassina do Giaquia Por que teve que acabar assim? Dá um tempo Por que eu Tenho que estar envolvido nessa horrível situação? Vocês não podem duvidar de si mesmos Porque vocês são todos amigos Mas o senhor Mãos de Presunto realmente foi morto, não foi? E se não descobrirmos quem é o assassino, todos nós vamos morrer, né? Mesmo dizendo isso, eu não posso tolerar. Agora que finalmente fiz amigos, de forma alguma que eu possa duvidar deles. É sério? Você ouviu mesmo o que eu disse? Ninguém liga se você consegue tolerar isso ou não. Temos que fazer isso para sobreviver, não é? Então engole o choro e comece de uma vez. Não! Amigos, não devem duvidar de amigos. Isso é um grande não-não. Ah, cale-se! Cai fora logo daqui o seu pedaço de sucata imundo! Ah, ameaças são sempre assustadoras! Nós realmente precisamos fazer isso. Mas... Não. Eu não quero fazer isso. Eu também não quero! Parece tão assustador! No entanto, é exatamente como a Yoko disse. Nós seremos mortos se não fizermos. Então devemos. Mesmo assim, eu não posso acreditar que um de nós matou o Biáquia. De jeito nenhum que eu acredito nisso. De jeito nenhum. Então, é por essa razão... Eu vou fazer isso pelo bem dos meus amigos. Eu vou investigar a morte do Biáquia. Eu farei o meu melhor para provar que não há nenhum assassino entre nós. Não há necessidade de enganar ou duvidar de uns aos outros. De que... Uns aos outros... Quem precisamos enfrentar... Não é nós mesmos. Não há necessidade de enganar. Mas sim... O que está tentando nos esmagar... E esse desespero... Ah... Phrasing! Essa realidade sem esperança... Esse é o verdadeiro inimigo que precisamos enfrentar... Se eu quiser sobreviver a isso... Então... Eu tenho que lutar. Ah... Ah... Antes de começar... Posso dizer uma coisa? Nos jogos de detetive em grupo... Os jogadores geralmente têm que decidir quem vai proteger a cena do crime. Oh... Ok, ah... Então... O que deveríamos fazer? Ah, sim! Será ruim se o assassino destruísse as provas e saísse correndo? Destruísse as provas... Olhem lá, meninada... Esse cara grande, maromba e músculos é perfeito para trabalho de guarda. Ah... Essa não! Eu queria me voluntariar para ser o guarda do banheiro! Bom, mas eu acho que depois de tudo isso já é tarde demais... Ah, não! Eu tenho que ir logo! É uma emergência! O que diabos... Aconteceu? Esse cara... Ele tem um coração sensível apesar da sua aparência! Então é isso... Ah... Posso ser aquela que vigia a cena do crime... Eu não tenho confiança o suficiente para investigar o corpo... E não é como se eu tivesse miolos para isso... Eu estou chorando até agora... Eu vou ficar do lado do Biakuya... Esse é o mínimo que eu posso fazer... É isso que uma guarda faz, não é? Uma... Ah... Hino... Ah... Eu vou fazer o meu melhor... Vou fazer o meu melhor pra... Não ficar no cam- Não ficar no caminho de vocês! Eu tenho treinamento médico Então se não for demais Eu posso realizar uma autópsia Por favor Então você também vai ficar Está tudo bem? E o que todos nós deveríamos estar fazendo agora? Porque eu não faço a mínima É óbvio que todos nós somos apenas amadores Passar por cada grão de areia em uma praia Só para encontrar uma pista seria uma perda de tempo Os únicos que podem fazer isso são a polícia Jamais que meros amadores como nós poderíamos fazer isso Então O fim, primeiro em nossa intuição Começaremos a partir daí E provaremos que nenhum de nós poderia ter matado a Biáquia Mas... Realizaram uma autópsia no seu próprio amigo Que cruel Cala a boca, Mone Mas... Não temos escala, não é? Não dá para eu... Fazer algo tipo... Recursar, né? Eu não acredito nisso O Biáquia foi morto Eu... Eu não acredito nisso Tá bom Tá dentro Ué, what? Você está certo Se quisermos sobreviver Então esse é o nosso único caminho Algo assim É a única coisa que podemos fazer Para ainda ficarmos vivos Descobri quem é o assassino Essa é a nossa esperança de viver Algo assim Sequer é a esperança Mesmo assim Eu ainda tenho que fazer isso Ok Tá na... WTF Tcharam Vocês pensaram que iam começar a investigar? Mas... Tá aqui o arquivo Monokuma Ai meu Deus É isso de novo Como eu pensei? Vocês abandones precisam disso, né? O que diabos é o arquivo Monokuma? Eu não estava nos primeiros jogos Então não sei Caramba Explicaram as regras Todo jogo realmente Quebra os meus ossos Nem... É como se eu tivesse ossos Então... Nem me faça dizer piadas ruins Vamos ver O arquivo Monokuma Contém informações precisas Precisas e detalháveis sobre o cadáver Eu trouxe pra vocês Pra que vocês possam prosseguir Sem problemas com a investigação Eu sou um cara tão bonzinho Eu sou tão santo Que quero ser conhecido como a Madre Teresa Do mundo dos mascotes Santo Você é apenas um diabinho egoísta Nossa, nossa, nossa Monami O mascote figurante Você ainda tá aqui? Não me classifique como um mascote figurante Eu tô junto com você nos créditos do jogo Qual é? Vamos lá Acabou os seus crês Em misuntos de fama Anda logo Cai fora daqui Ai Não me puxa pelas orelhas Elas vão cair Eles Finalmente se foram O arquivo Monokuma De qualquer forma Eu acho que eu deveria examiná-lo Olha o dedo O corpo da vítima Não foi descoberto Na sala de jantar No prédio antigo Perto do hotel Mirai A hora estimada da morte É de 11h30 A vítima foi esfaqueada repetidamente Dez vezes Entre a região da garganta e do abdômen Resultando em sua morte Além disso O corpo não possui Outras lesões externas E nenhum produto químico Como o veneno foi detectado Então O Biaco ia realmente estar morto Droga Você prometeu que não haveria nenhuma vítima Porque você acabou se tornando uma E agora Eu jamais saberei o que você ia me contar Não consigo falar com os outros sobre o meu passado Suspeito que minha natureza cética É em parte culpada Ui O que? Desconfiar dos outros E ser desconfiado Por muito tempo Minha vida tem sido um inferno Era inevitável Que eu acabaria assim Então o Biaco ia Estar se refirindo Ao que aconteceu em Hope's Peak Cara No final O que ele queria dizer com aquilo Poderia ser Mesmo assim Se realmente tiveram traidor Não é horrível pra Dedéu? Fingindo ser seu aliado Enganando vocês Faz sentido Alguém assim ser morto? Um Traidor? De jeito nenhum Não é só porque ele disse muitas coisas sérias Que significa que ele seja o traidor O que que eu tô pensando? Eu jamais iria suspeitar do Biaco Embora ele seja o maior suspeito aqui Porque Bom Ele já participou de outro que ninguém Mas Enfim Vamos Vamos começar isso Eu tenho que fazer isso Se nós quisermos sobreviver Precisamos fazer isso Eu tenho que me preparar para o pior Que é investigar Uma hora de diálogo Aí vamos nós Ah Ok Começando Pela esquerda talvez Vamos começar pelo mais óbvio Pelas mesas Só para ter certeza que não tem nenhuma Ai meu Deus O pé do Biaco também Ali na direita Enfim Só para termos certeza Que não tem nada aqui nas mesas Para investigarmos Muitos pratos Comidas Maravilha Ok Agora Começando pela caixa de duro alumínio Essa é a caixa de metal Que o Biaco estava carregando Duro alumínio Acho que ele quer dizer que era feita de duro alumínio É Na última vez que eu vi Estava fechada Mas Um monte de coisas estranhas Dentro dessa caixa Como um cacetete Ou um spray de pimenta Hã? O que é isso? Esse é o case do Esse é o case do Do binóculo Que estava ali Perto do corpo dele Me pergunto o que Estava dentro Mas O que realmente chama minha atenção é Essa chavezinha Deve ser A chave Da outra caixa de duro alumínio Essa outra caixa estava no escritório Todos os itens perigosos coletados Estavam dentro dela Se a chave daquela caixa de duro alumínio For essa aqui Então é improvável Que a arma do crime Tenha sido retirada Dentro dessa caixa Então o que significa que As armas da outra caixa de duro alumínio Não estão relacionadas ao assassinato Mesmo assim Eu ainda não entendo Primeiramente Por que o Biaco estava com essa caixa de duro alumínio? Uma caixa com todos esses equipamentos de segurança Talvez ele só estava sendo bem cauteloso Não Você não pode estar certo É muito convincente Será que Ele sabia que algo estava para acontecer hoje? E por causa disso Ele passou por todo esse cômodo de vigiar E tomar conta de tudo Cara Ok Diana Eu não faço ideia de qual é dessa caixa Meu brinco do cão do inferno Meu precioso Responda o meu chamado Isso também é inútil Ei Você ainda está procurando seu brinco Deixa eu cair Não é um mero brinco Esse é o meu precioso É o brinco do cão do inferno Há muito tempo Em uma terra distante Um animal conhecido como o cão do inferno Era temido por todos Bem Isso certamente é maluquice O cão do inferno surgiu Ou é melhor Seguiu Seu caminho de cada oficina Por inúmeros campos de batalha Com suas presas cintilantes E sanguentadas E o seu pelo encharcado de vento Estava secando-se Com os ventos turbulentos Da solidão Quando eu finalmente dominei Essa besta diabólica Recebi o meu brinco Para comemorar aquele evento O brinco do cão do inferno Para eu jamais esquecer Na noite que batalhei Contra aquela pomerane O pomerane Utilizo o brinco Todos os dias Cara Eu perdi meu tempo Para ouvir sobre um pomeraneano O bicho é menor que um chihuahua É Eu acho que sei Que raça é essa Eu entendo que É importante para você Mas Agora precisamos focar Cadê? Cadê você? Onde você está? Meu precioso Meu Deus do céu Eu não acredito nisso Talvez Ele tenha caído Nas tábuas do chão O tapete não cobre todo o chão Ele pode ter caído Através dos lóculos Entre as tábuas expostas Então foi isso Que aconteceu Que coisinha Tão inteligente O gano riu loucamente Enquanto caminhava Em direção à parede Pressionando contra a cabeça E olhava para baixo Nas tábuas Está aí Eu o encontrei Realmente É o brinco Do clão do inferno Parece que Deus existe Para o meu benefício Então tá Boa sorte para você Ou melhor Bom para você É No entanto Como eu faço Para recuperá-lo Ela não faz a mínima ideia Não tô nem aí Meu braço não passa Através dessa abertura Se eu usasse Alguma ferramenta Provavelmente Não chegaria lá Então Talvez você deveria Desistir Desistir Do que? Do mundo Desistir do brinco Cara Tolo Você ainda não percebeu O mundo chegará ao fim Se a raça mora A perder o brinco O brinco Do cão do inferno Vocês humanos Estão tão satisfeitos Em ficarem vestidos Em camadas De falso conhecimento Mas mesmo Com todas Essas camadas Vocês ainda não Irão sobreviver Ao inverno O que ele tá Pregando Agora Agora Eu fui tolo Em confiar em vocês Tudo bem Eu devo fazer algo Sobre isso Sozinho Agora Se me der licença Devo ir Salvar o mundo Meu Deus Cara Ele quer esse brinco De volta De qualquer jeito Sua determinação É realmente inspiradora Mas seria bom Se ele usasse isso Pra ajudar Com a investigação É né Seria Ok Ele se foi Menos um maluco Mahiro E você Aham Mahiro Você tá bem Sim eu estou Era isso que você esperava Que eu dissesse Porque eu estou Um carro Ah Um minuto Biaku Está vivo E bem Num piscar de olhos Algo horrível Acontece repentinamente É claro que eu não estou bem E não é só isso Porque Um de nós matou ele Não é Ah Cara Eu não quero acreditar nisso Mas Eu acho que é verdade Isso ainda não foi determinado Provavelmente foi Rajme Já foi determinado Você mesmo aceitou isso Aham Que nós Temos que descobrir Quem é o assassino Descobrir qual amigo Matou Nosso amigo Eu também não gosto disso Mas não vamos sobreviver Se não passarmos por isso Isso não é egoísmo Temos que fazer isso Para todos nós Estarmos são e salvos Apenas entenda Mahiro Se Se eu tivesse agindo com Mais calma Durante o apagão Biaku Ainda poderia estar vivo Nada disso teria acontecido Não faz sentido Não entendi Por que você com calma Teria salvado a vida De alguém Para se culpar Não é bom Nada de bom virar disso Caramba Ser animada por um garoto Nem parece eu Ei Rajme Esqueça o que eu acabei De dizer Tá bom Tá Entendido De qualquer maneira Não posso dar o corpo Mole aqui Não posso ser um fardo Para todos E também Talvez existe uma pista Que só eu Tenha acesso Uma pista Fotos Aquelas que eu tirei Antes do apagão Se lembra Uh É verdade Ei Biakuya Pessoal Qual é Vamos tirar uma foto A Mahiro Sabe onde estava Todo mundo Antes do apagão Ou quase todo mundo Não sei Ah sim As fotos Você quer ver A minha câmera é digital Então Dá para te mostrar Agora se quiser Mesmo Por favor Então Vamos ver Tem essa foto aqui E essa O que é Não Tirei essas duas fotos Antes do apagão Mas Oi O que Tem algo de errado Não percebi até agora Mas Logo antes do apagão Biakuya Estava parado Em um lugar Totalmente diferente De nós Onde nós Encontramos ele É verdade O corpo dele Não estava debaixo Daquela mesa Com o abajiro em cima Aquela perto do monitor Antes disso O Biakuya Estava na parede Mais distante Daquela mesa Hã Está certa Isso é muito longe Como que Nós teremos ouvido Os passos dele É muito estranho Isso A posição de todos Antes do apagão Pode ser Uma pista Enorme Ei Você pode descobrir A posição de todos Com essa foto Eu acho que dá Mahiro Sim Eu estava pensando Obrigado Tudo bem Tudo bem Agora Estar nesse dia Você também deve Trabalhar muito Na sua investigação Por quanto tempo Você vai ficar Enrolando aqui Sabe o que está acontecendo Você precisa descobrir Como o Biakuya morreu Tá legal Pode deixar É o que eu estou tentando Fazer aqui Até agora Eu sei Mas É É bom que ela É bom que ela Está menos triste Agora Saco Garota Bom Ele realmente Deveria ter corrido Muito Para chegar Até ali Ou Sei lá Tem uma passagem secreta Eu não duvido De mais de nada E da garompa Enfim O Abajur Era a única coisa Em cima da mesa Parece ser bem velho E bastante pesado O copo de energia Foi conectado A tomada Então Teria sido inútil Durante o apagão Além disso Não há mais nada Nessa mesa Que realmente se destaca Então Agora não É um momento Para eu vacilar Eu tenho que fazer isso Eu só tenho um grito Para me encorajar E rapidamente olhei Para debaixo da mesa Ai não Droga Imediatamente eu Senti um cheiro inexplicável Como um ferrugem Espalhando no ar Supostamente A dor aguda Na parte de trás Dos meus olhos Letalmente Dirigi meu olhar Para o corpo Do Byakuya Byakuya Tem muita coisa Para investigar aqui Não tem Tem Começamos pela mão Ou sangue Eu não sei Sangue fluindo Do corpo do Byakuya Formou uma enorme poça Sobre a mesa Isso é muito sangue Sangue espalhado Por todo lugar Até o lado interno Como é que o assassino Trouxe essa faca Para a sala de jantar É Byakuya Debaixo da mesa Ela parece que brilha um pouco Isso poderia ser uma tinta Forte fluorescente Talvez Ela é verde Né Faria sentido Ser uma luz Forte fluorescente Porque ela brilha Ela é verde Realmente é verde Não sei Mas O corpo está caído De bruxos Debaixo da mesa Como se ele estivesse Tentando fazer alguma coisa Parece que ele estava De acordo com o arquivo Monokuma Ele foi repetidamente Esfaqueado Entre a garganta E a região abdominal Repetidamente Esfaqueado Um de nós realmente Fez algo tão horrível Assim Cara Eu não quero nem acreditar nisso Ok Hum E isso aqui Hã? Algo que está preso Debaixo da mesa Isso é uma Fita adesiva Com a mesma tinta Parece que houve uma tinta Aplicada do lado Não adesiva Da fita Quando está debaixo da mesa Parece que ela brilha um pouco Poderia ser uma tinta Forte fluorescente Provavelmente Também é a mesma tinta Que a da faca Eu acho que não temos dúvidas disso Mas Qual o sentido disso? Hã? Acho que a única coisa Que no resto é isso Hã? O que é isso? Parece um binóculo Mas Por que tem um binóculo Debaixo da mesa? Hã? Provavelmente Pra ver as bactérias Hã? Hã? Isso não é um binóculo Hã? Então O que é isso? Hã? Talvez Eu acho que são Óculos de visão noturna Se eu estupro Óculos de visão noturna Eu vi isso no supermercado Dessa ilha Lá tem kit de auto-defesa Também Se for esse o caso O assassino usou esses óculos De visão noturna Para matar o Biaco E durante o apagão Mas Como que o Biaco Foi parar debaixo da mesa? Tenho certeza Que investiguei Praticamente tudo Sobre a mesa Não Eu tenho certeza Que o Biaco morreu ali Apesar de não ser só eu Acho que Estou trabalhando muito Mesmo que seja Apenas um pouco Tenho certeza De que estão Esperto da verdade Por trás da morte do Biaco Quem dera Que essa investigação Fosse tão rápida Ei Rajmi Tem algo que eu queria Falar com você Antes do apagão O Biaco Estava na sala de jantar Com o resto de nós Certo? Sim Isso mesmo E se o cadáver Do Biaco Foi descoberto Após a queda de energia Então Não acha que ele morreu Durante o apagão Ah Isso é óbvio Ah Bem Agora que você mencionou What the fuck Você não Já não estava na cara? Mas Por que o corpo do Biaco Estava debaixo de uma mesa? Mesmo se o assassino Tentasse esconder o corpo Não é como se o cadáver Fosse estar escondido Para sempre Não é confuso Cara Não Está absolutamente certo Não Você não está What the fuck Eu acho que Descobrir o que exatamente Aconteceu Durante o apagão É a chave Para resolver o mistério Como eu vou saber Estava tudo tão escuro Durante o apagão Que eu não consegui ver nada Embora Se ver fosse impossível Há uma possibilidade De alguém ter ouvido algo Ouvido algo Você está falando sobre Ela Ah Ela quem? Ah Ué Eu não estou entendendo Nágoto Ela quem? A Miklão? Não Não deve ter sido Miklão Eu devo Devo investigar o corpo Do meu colega Sim Eu sou a única Que tem conhecimento médico É por isso Que eu Preciso Fazer isso Para fazer isso De algum jeito Antes de começar Por que você não se acalma um pouco? Não Você está certo Eu preciso Me acalmar Eu Sou descuidada demais Sabe como é? Pois é Muito óbvio Visto como você caiu Daquele jeito mais cedo Eu sinto muito por isso Por mostrar algo Tão desagradável Na sua frente Não gira desagradável Só Desconfortável Na situação Olha isso, cara Eu Me fiz idiota Na frente de todos Esqueça disso Eu só quero saber Como diabos Você acabou Daquele jeito É só isso Que você quer saber Né, Rashmi? Sim Bem Fiquei assustada Com o apagão E escorreguei No tapete E quando eu estava Sofrendo Para levantar Ah Que vergonha Por favor Apaga isso Da sua memória Mesmo se você me pedisse Não dá para esquecer Uma coisa assim Tão facilmente É impossível Me canso Tumulto já era Tá para sempre Ai, eu não meto mais Tá na internet, cara Não tem mais como as pessoas esqueçam Meu Deus Tinha que ser essa foto Ahm Por que isso seria uma pista? What the fuck? É, eu só fiquei falando Enrolando Deixando vocês verem Mais um pouco a imagem Ahm O que mais que eu tenho aqui Para ver? O ar-condicionado? Oi, não Ah, papapá, esqueça Meu Deus Eu posso ficar dando loop Para ver essa cena Quanto eu quiser Que demais, cara Não, tá bom Vamos ver O ar-condicionado O ar-condicionado De controle remoto Ahm Ar-condicionado Poderia ser O que? Ahm Espera O que que tem essa cena? Wait Será que esse Só pode ser Cara Esse ar-condicionado Provavelmente é o único Aparelho eletrônico Dessa sala Foi ele que fez barulho Então Quando a luz acabou E o controle remoto Do ar-condicionado O temporizador Está configurado Para 11h30 Espera Bem na hora do Como assim? Tenho certeza Que Na hora do Na amostra do Iaco Foi quase isso também Espera O que que isso tem a ver Com Se sim Isso significa Que ele sou robótico Antes do apagão Provavelmente Vem desse aparelho De ar-condicionado Minhas epifanias E inspirações Não estão sendo Tão ruins Quanto eu pensava Calma Eu tenho uma teoria Para isso Mas Eu acho que Eu não deveria Enrolar Para falar aqui agora Eu tenho muita coisa Para investigar ainda Arrasme Tem um momento O que foi? Quando terminarmos A investigação Por aqui Eu gostaria de ir Investigar E conversar Com o resto Do pessoal Juntos Se eu for Sozinho Algumas pessoas Podem não falar Comigo Por preocupação Bem Foi dito para a gente Que um de nós É o assassino É normal Se o pessoal Está cheio de desconfiança Mas por que eu? Você é fácil De puxar assunto Nós dois abrigamos Sentimentos especiais Em relação A Hope Speak Academy Não é mesmo? Bem É Mas Ótimo Se quiser me acompanhar Então vamos lá Não temos tempo Para conversa fiada Obrigado Estou feliz Será uma grande ajuda Sentimentos especiais Muito estranho Arrasme Ou melhor Não Estou confundindo Mesmo assim Sobre o que Ele disse De sermos semelhantes Eu não sei Se eu concordo É Apenas Roll with it Acho que Por enquanto Devemos vasculhar O interior Desse prédio Também ouvir O que os outros Têm a dizer Não apenas Na sala de jantar Mas Acho que devemos Considerar todo o prédio Como cena do crime Afinal O apagão Que ocorreu naquela hora Deve ter acontecido Em todo o prédio É Você tem razão Eu não acho Oh Ebook Ai Que surpresa Era uma vez Quando um grande homem Disse Investigações Devem ser feitas a pé Então É por isso que Eu também estou usando Meus pés Caminhar até bater Meu nariz Nas paredes Bem Isso não é Nenhum motivo certo Ei Rajme Acabei de perceber algo Será que ela Por acaso Sabe o que aconteceu Durante o apagão Sim Eu estava pensando No mesmo É ok A ebook Epa É zero Isso aí Então você nos ouviu Mesmo com o Rajme Eu falando muito baixo Agora Você é assustadora Pois é Não é só com Personalidade Rosto Estilo Capricho Perfeito Entendo Você é tudo isso Que você disse Um pouco mais Ebook Se sua audição É tão boa Talvez você possa ter ouvido O que realmente aconteceu Lá Quando o apagão Aconteceu Você conseguiu ouvir Todas as rodas Por toda a sala de jantar A gente não conseguiria Mas Você seria capaz De definir Quem era quem Né Pode deixar Para ebook Vai ser tão mole Quanto um pão Com filézão O que? Ah Lá 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 Adora comer No café Na manhã What the fuck Ela tá droga Eu acho que era para ser Mamã com açúcar Exceto que o pão Com filé No café Na manhã Na verdade É bem pesado Se o meu pão Não tiver Dois quilos De boi Dentro Não tem graça Você deveria fazer Uma metáfora melhor Usando pão Com ovo Com queijo Ou até mesmo Com frango Sabe Enfim Pode dizer logo O que ouviu Te conto Para valer Mas só se eu te morder Ah meu Deus Pode Toma o meu braço Morde Tá bom Conta pra gente Que o Rajmi Vai te dar o braço Para morder Qual é E se eu estiver Levantando sério Vamos ver Primeira pessoa Que levantou a voz Durante o apagão Foi É Foi isso mesmo Foi a Mahiro Depois Foi a voz Do Kazuhishi Logo depois A próxima Foi a Daibuki Não consigo ver O que ouviu É Pitch Black Meu futuro É Pitch Black Que lindo Diálogo Foi direto ao ponto E tem O seu charme Único Apenas Continue Então Ouviu mais vozes Uma após a outra O jeito Como o Biaco Reagiu a isso Foi muito tarde Não acho Isso Cara Ai meu Deus Eu não acho Que tem a ver Com o disjuntor Beleza Belezacas Foi muito bem isso Hehehe Ebook não é incrível Prêmio Prêmio Quero um prêmio Você merece Todo o prêmio Do mundo Ebook Eita O que você está fazendo Sério Não chegue mais perto Rájime What the hell Ebook pode chegar O quão perto quiser Eu deixo Esse rájime Ei Aconteceu alguma coisa Não Eu estive pensando No que o Biaco Ia disse Durante o apagão apenas O que o Biaco Ia disse Ei Porque ele diria Algo assim Ou melhor Porque ele seria Capaz de dizer isso Que diabos O que você está fazendo Aí Isso é O que você quer dizer Sobre isso Que tal discutirmos Depois que investigarmos Mais um pouco Por enquanto Eu não consigo dizer nada Com certeza Nem eu Nem estou esquentando Minha cabeça com isso Hã Eu quero saber O que ele tem para falar De qualquer forma Não acha que O testemunho Da ebook Agora é uma importante Pista para Levar-nos à verdade Quero meu prêmio Passa esse braço Para cá Tome ebook Ele é todo seu Você realmente Está me mordendo Eu queria que Eu sou Fosse em verde Cara Eu seria tão feliz Se a ebook Estivesse mordendo Meu braço agora Ai ebook Tá legal Prosseguindo com a investigação É Oi Sônia Você Vai Me diz O que você pode falar Ahm Algo que eu quero Le perguntar Ah Que foi Ahm Parece que apenas Aquela parede É de uma cor Imaterial Diferente Por que isso Ahm Provavelmente É uma porta de incêndio Porta de incêndio Meu Deus WTF Ela achou que isso era uma parede Ah Você nunca viu uma antes É uma porta Que fecha Para evitar que o fogo Se espalhe Se isso acontecer Você pode fugir Entendo É como uma barreira Igual como Aliar garrafas de plástico Em torno da casa Mas isso só serve Para evitar que os gatos Entrem Ah Você sabe Sobre como Impedir os gatos De entrar Mas não conhecia As portas de incêndio Você é louca Garota Francamente Eu sou culturalmente Ignorante Tenho vergonha De mim mesma Ah Pelo menos você sabe disso Isso é um Bulletproof É sério Uma porta de incêndio Ah Pera Cozinha Ok Aqui com certeza Deve ter alguma coisa Eu e o Biaco Estávamos aqui antes E eu lembro Que faltou Meu Deus Ok Eu já estou cheio De teorias Sobre o que aconteceu Aqui Mas Ei Você estava na cozinha Durante o apagão E esse apagão Me deixou assustado No começo Eu pensei que era apenas Na cozinha Mas Quando finalmente Consegui sair daqui O corredor Também estava escuro E então Eu ouvi a voz De todos Então segui Pela parede Tentei sentir o caminho Para a sala de jantar Mas aquele lugar Estava escuro também Era tipo Como se estivesse escuro Em todos os lugares Você não poderia ter usado O fogão Como luz Ah Isso é impossível Esse fogão A gás Precisa de eletricidade Para funcionar Então foi diretamente Afetado Pelo apagão Entendi Então Eu acho que não seria possível Como ele trabalha Com fogo Na cozinha Eu pensei que ele iria Ser capaz de usá-lo Como fonte de luz Ou algo assim Mas Acho que não é Tão fácil Ah Oh well Mesma pista Até agora Ah Calma Tem alguma coisa Por aqui Além da lista Biaco deve ter confiscado Todos os ídios perigosos Da listra Para ver a sua cozinha Sim Bem Só de ler Essa lista Parece que a faca Ao lado do corpo Do biaco E não veio Da cozinha Parece ter sido Trazida de fora De fora Então como que o assassino Passou pela verificação De corpo Que o biaco Ia fez Estranho Não é Digo Ele não foi gentil Nem com as garotas Quando estava fazendo A revista Em todos os corpos Se for esse o caso Então Alguém talvez trouxe A faca Aconteceria Se escolher Em algum lugar Ainda assim Surpreendente ver Quantos equipamentos Essa cozinha tem Tem prato de ferro Para churrasco E até um forninho Portátil Para guisados Eu ainda não sei O que são guisados Mas desculpa Mas isso tudo Não pertence ao assassinato Então nada disso importa Eu acho Eu concordo Ou não né Ganhei um bulletproof Aqui Então talvez Teve um assassinato Tem mais isso daqui Pratos Bota Dinara chinesa Japonesa Eu já vi isso daqui né Não é incrível Essa carne é tão grande Até fiquei chocado É um prato digno Para uma ilha tropical Eu nunca serei capaz De conseguir uma carne assim Na cidade grande Eu nunca conseguiria Uma carne assim Nem na minha cidade natal Muito menos Numa cidade grande Tá bom Não precisa repetir Se essa carne é tão grande Onde você conseguiu ela Pedi para o Nakumaru Aparentemente ele matou Uma vaca no soco E trouxe os pedaços Para cá Meu Deus Coitados Cara Isso é assustador E nada Animal Friendly Só para constar No soco Ah o Nakumaru Filhas contas né Isso é um pouco difícil De acreditar Mas não é completamente Impossível As mãos dele Parecem especialistas Em dar socos Então Que as mãos dele Fiquem bem longe de mim É Nem fala Caramba Não diga isso Depois de eu ter me sacrificado Tanto para criar os pratos Mais refinados do mundo Só duas pessoas provaram Bem Não é como se eu realmente Acreditasse Mas se realmente Tem um assassino lá fora Eu provavelmente Nunca vou Meu Deus Desculpa Sem querer Ele é assustador Quando está bravo Eu pulei sem querer O diálogo Sinto muito Mas ele está puto Era basicamente isso Eu acho Enfim Acho que já Fiquei tudo na cozinha Nagito Vamos embora Sim Claro Por favor Eu não aguento mais Olhar para essa carne Deliciosa Eu não poderia comi-la Ok Essa transição Foi muito esquisita Pareceu um corte Do vídeo Juro que não foi Nagito Na dispensa Sério Isso não é legal Cara Eu estou com medo Agora estamos sozinhos aqui Rajmi Brasil E você Minhas irmãs Estavam ocupadas Para a sala de jantar Então eu nem pus um dedo Nessa sala Até foi tarde Ter a geronha Melhor sairmos daqui Depressa Antes que tenhamos Um ataque de espirros Rajmi Você é mesmo Uma mocinha Ah Tá legal Tem muita coisa aqui O que é isso São ferros de passar Parece que eles foram ligados Recentemente Mas Por que tem três ferros Nessa sala de passar Assim como eu pensava Seus olhos não perdem nada Rajmi Quando eu estava procurando Pelo Biaco E após o apagão Eu também achei Esses ferros Mas Quando eu os encontrei Os três estavam ligados Oi Ligados? Calma Como assim você encontrou eles? Seria ruim Se outro apagão Acontecesse Então Eu desliguei eles Mas Isso não é estranho É muito estranho Falta de você Ter visto isso Antes da gente É estranho Talvez Isso Isso é uma toalha de mesa É uma toalha de mesa? Sério? Ah É Não é estranho Por que que Espera O que? Espera aí Tem algo nela Wait What the fuck? É uma mancha de sangue O que? Sangue? Vem cá Olha mais de perto Se você não está enxergando É sangue Está vendo? Isso é muito escuro Eu não consigo ver muito bem Cara Até um cego Consegue notar Que isso é sangue Na Lá está Qual o seu problema? Isso significa que Essa toalha está conectada Ao assassinato do Biakura Né? Provavelmente Faria muito sentido Ai meu Deus Se essa toalha de mesa Está mesmo Enxerimentada Então É uma possibilidade Caramba Eu estou falando Que isso é sangue Por que você Você não sabe Será o tônico? Talvez Ei Ajme Por quanto tempo Quer ficar nessa sala escura? Só está desperdiçando Seu tempo Vamos seguir em frente E investigar outros lugares Hã? Ah Entendo Hã Você está certo Outros lugares Hã? Mas antes Toalhas de mesa Pilhas de toalhas Parece que não é nada Ah tá Ok Deixa pra lá Tudo bem Então O que mais é Está aqui Nesse prédio Oh pera O banheiro É verdade Calma Será que o Nakomaru Está Nakomaru O banheiro e escritório Ok Calma Primeiro banheiro Ainda falta mais três coisas Tá trancado Hã? Alguém parece estar aí dentro Tomar um banheiro unissex Eu não sei Eu não sei quem realmente está lá Ei Tem alguém aí Nós já batemos na porta Tentamos chamar Quem está do outro lado Mas Sem sucesso Numa resposta Se não vai nos levar a lugar algum Acho que deveríamos desistir por agora E verificar isso mais tarde Sim Você tem razão Ah Mais tarde É quando Naga Isso é importante Mas agora sim O escritório Cara Era aqui que a Peco estava E Aparentemente ela sumiu daqui Será que ela Não Ela está aqui Ela voltou O disjuntor do prédio Deve estar dentro desse escritório Disjuntor Hã? Pode estar relacionado com a queda de energia Então É melhor que verifiquemos o disjuntor primeiro Ah Ok Eu preferiria perguntar pra Peco Mas é Vamos lá É isso aqui não é? Esse deve ser o disjuntor O apagão provavelmente aconteceu por causa dele Eu ainda não acho Eu não acho que foi o disjuntor Hum Não parece que alguém tenha feito algo com isso Ela parece suspeito O disjuntor está bem alto Mesmo que você use uma escada Não vai conseguir alcançar Sim Eu concordo totalmente É por isso que É tão misterioso Bem Durante o apagão Eu estava tão assustada Que tinha esquecido sobre isso Mas Você está certo Mesmo que uma escada Não dá nem pra encostar Nesse disjuntor Não Pera Mas caro deve dar né Isso quer dizer que alguém deve ter Religado o disjuntor após o apagão Mas quem? Eu O que é o bicho feito aqui? Vocês são tão palermas em lidar com o apagão Que eu tive que vir aqui Religar o disjuntor Que por sinal Não fui eu que desativou o disjuntor Foi o assassino é claro Mas Como alguém tão pequeno como você Religou o disjuntor Primeiramente Os meus olhos Funcionam muito bem de noite Então eu não tive problema nenhum Em ver no escuro Cara Como que ele tem isso? E Se você quiser saber Como eu cheguei ao disjuntor O meu corpo Se estica Sabe? Eu sou Muito Elástico Mentiroso Estou falando sério Quer ver? Quer ver? Uma versão do Monokuma Com o corpo todo esticado É nojento Não valeu Só de imaginar já me faz querer vomitar Sério? Que pena Ainda assim Esse Monokuma não é um cara tão legal No concurso de popularidade Ele ganharia o primeiro lugar Que inferno Mas pelo menos já sabemos Que ele religou o disjuntor E eu até agora Estava convencido Duvido que Alguns de nós Conseguiriam alcançar aquilo Eu também Cara Se for esse o caso Como o assassino Desligou o disjuntor E se ele não desligou E sim O armou Para ser desligado Ah É porque o controle do ar Foi armado Né? E é por isso que eu acho Que não foi o disjuntor Porque se o controle do ar Estava armado Então não faria sentido Não faria o menor sentido O temporizador aqui Está configurado para 11h30 Não foi essa hora Que o ar-condicionado Na sala de jantar Também parou Não pode ser Uma coincidência Não é? Ah Eu não sei Estou muito despeito Cara Mas Perco O menino do Liteu Escolhida foi você Eu já posso perceber Você é do filho de mim Correto Não Jamais Por que que eu correria Para você Entretanto Isso não me surpreende Ocorreu um apagão Inesperado E durante isso Biakuya foi morto O disjuntor Está nesse escritório Naturalmente Parece suspeita Já que era suposto De eu estar aqui Suposto Isso significa Então estava certo Você não estava no escritório Mas Por que? Você não deveria estar Protegendo o disjuntor E a maleta De duro alumínio Então Por que você saiu Sem dizer a ninguém? Bem Isso é O que Perco O que foi? Por favor Fala Só não disse que você é assassino O perco de repente Caiu de olho E começou a gemir no local O que? Oh Isso não é uma estratégia boa De se desviar do assunto O que que aconteceu? Nada Não estou me sentindo muito bem Eu peço desculpas Com licença O que? Você só pode estar me zoando Hey Peco Parece que o banheiro Desse prédio Ficou para agora Então Eu recomendo usar o outro Da recepção Do seu chalé Parece que vai ser Um longo caminho Com o suor frio Pingando Na sua testa A Peco Saiu Bambaleando Do escritório O que aconteceu com ela? É meio difícil falar Só de pensar Já me dá pena Da Peco O que? O que isso significa? Ei, tá de boa isso aí? Ela não, tipo Saiu correndo Algo assim, né? Porque se ela fugiu Ela é obviamente assassina Ah, será que é isso mesmo? Acho que ela não é tão burra assim De deixar isso tão óbvio Ah, o que mais eu tenho pra... Ah, ok Oh, ui! Ah, cara! Ah, hum Essa maleta de hidroalumínio Deve conter todos os itens perigosos Que o Gyaku já confiscou Hey Deveríamos verificar dentro Só pra garantir Mas Tá trancada O Gyaku já tinha a chave Para essa maleta de hidroalumínio com ele Mas não se preocupe Eu a trouxe comigo Para a gente não perder muito tempo Ahn Tá certo pegar essa chave Sem permissão Eu sei que é proibido Mexer na cena do crime Mas se não fizermos isso Não vai dar pra examinar Essa caixa, né? Então Eu vou abri-la Ai meu Deus Esse cara Eu não sei se remorso Ai, droga Ele abriu Sim Olha só Abriu Garfos Facas de cozinha Espetas de ferro De varinha De outras Pera Esses são os instrumentos Que ele confiscou Mas eu duvido Que o assassino Tinha tirado Alguma coisa daqui Ahn Como que aquele espeto Coube ali Porque A chave Para essa caixa Estava dentro do baú Então Parece que você Tá certo disso Ok Ahn Então Eu tinha um mini monocuma Aqui escondido Eu encontrei Naquela hora Mas eu não quis falar nada Ok Conseguimos Agora tem mais dinheiro Pra comprar presentes Para as meninas Ahn E aqui Essa mesa Que o pessoal Usa pra trabalhar Que relevante Cara Não é nada De particular Que chama a minha atenção Tá zuíche E você Cara Ei Será que a Peco Não é assassina Não Não diz isso Por favor Por que Você acha isso Bem Ela foi Pra algum lugar Embora ela deveria Estar no escritório E ela também Correu pro banheiro Mas Quando a gente Estava procurando Biaco E após o apagão Eu fui pro escritório Imediatamente Mas Quando eu cheguei aqui Ela não estava Eu não posso dizer Eu sou muito alto Senão a senhorita Sônia Vai gritar comigo Mas foi provavelmente A Peco Quem desligou O disjuntor E usou o apagão Pra tirar Aproveita E matar o Biaco Não Não foi isso Que aconteceu Casuíche E vocês também Não acham Que ela tem Uma cara maligna Como De uma assassina Nem Não é como se sua cara Fosse melhor Uou Nossa Cara Ok Tomou agora Feio Casuíche Então Acho que acabamos No escritório Devíamos ir Ok Finalmente Acho que agora Acabaram as salas Eu posso ir lá pra fora Ver o que mais rola Tá bom Parece que você investigou Bastante por todo esse prédio É Então Que tal verificarmos O chalé do Biaco O chalé do Biaco É sério Por que Pode ter pistas lá Então Não custa nada Uma olhadinha Mas Eu estava com medo De encontrar algum perigo Se eu fosse lá sozinho Sabe como é Né Bem Eu realmente não me incomodo De irmos lá juntos Mas Você não está preocupado Com a possibilidade Que talvez Eu seja esse perigo Tá dizendo Se eu estou preocupado Com você Podendo ser o assassino Olha pra você Rajme Você não mataria Uma mosca Pra ser sincero Não acho que você Seja o assassino Na verdade É É mais pra mim Mas Em vez de viver Duvidando os outros É muito melhor Morrer acreditando neles Ah Nada mal Acho É uma boa filosofia Mas não fala assim Você não vai morrer Estamos fazendo isso Para que possamos viver Tá legal Como pensei Você com certeza É forte Você definitivamente Foi escolhido Pela Hope's Peak Academy Tudo bem Então vamos lá Para o chalé do Biak Criar Uhul Sim Não sei porquê Mas toda vez Que começamos Nunca sei realmente Como eu deveria agir É um cara especial Acho Eu lembro que saí do prédio Tinha uma cena estranha Que estava se desenhando Gente de mim Wait Chiaqui O que você está fazendo? Meu Deus Garota É bom você não fazer O que eu estou Fazendo Você disse? Ha Agora Isso é verdade Eu não acredito Eu confio em você Chiaqui Você não está fazendo Isso Por favor Estamos apenas Chegando para ver Se pudermos Poder ir ao chalé De aqui Meu Deus Do céu Cara Ok Eu vou relevar Por favor Estou no chalé Por que? Quem disse que Foi fútil? Quem decidiu Que isso foi impossível? Como você sabia Que eu não posso Recovar meu círculo? Então você ainda Só está preocupado Com isso É sério Não é possível Estar debaixo do chão Isso vai mudar A nossa compreensão Do murder Eu acho Então eu pensei Era importante Determiná-lo Eu vejo Entendi Debaixo do chão Nunca pensei Dessa maneira O que você quer dizer? Sim Vamos Pense um pouco nisso Ei O carpete Que eu estendi Não ficava Por baixo da mesa Onde encontramos Corpo do Biáquio Certo? E acho que O chão da sala De jantar Tinha enormes Lacunas Entre as tábuas Então Será possível Que o assassino Matou o Biáquio O esfaqueando Por debaixo do chão? Foi o que eu pensei Então Estamos tentando Ver se Podíamos entrar Por aqui Ah Então Acho que não dá Para ir por debaixo Do prédio Pelo lado de fora O prédio Está cercado Por cercas Bem firmes Portanto Não dá Para se Esgueirar Por aqui Mesmo assim Eu também Não vi Nenhum jeito De ir por debaixo Do prédio Por dentro Também Vocês acham Que tem algum buraco Escondido Em algum lugar Vem Me deixa Participar Da conversa Por favor Isso é impossível Você tem certeza De qualquer forma Parece que não há nada Para entrar Sob o piso Pelo lado de fora Do prédio Então Esse é um alívio Um alívio Por quê? Porque Se realmente Desse Só haveria Um suspeito Bem óbvio Para isso A única pessoa Que não veio A festa Também E não tem Um álibi Ah é verdade Eu fui rico É cara Que eu fui muito Suspeito Eu Também suspeitava Dele É por isso Que eu estava Chegando Para ver se é possível Entrar por fora Falando nisso Não fazia muito tempo Desde que eu comecei A ficar de vigia O que Que isso quer dizer? Quando eu fui rico Veio aqui O quê? Ui Ele veio aqui? Quando? Ei O que aconteceu? Foi rico Ah Ah Oi Ah E aí O que você está fazendo aqui? Sozinha no lugar desses? Sim Eu estou de guarda Para impedir Mano Como é de entrar Mas que diligente Que palavra difícil De se usar também Você não vai à festa? O que você está dizendo? Vai para lá Nem que me pagasse Festa é coisa de idiota Só de ver Me faz querer vomitar Ah Entendo Você realmente Quer ir à festa Não é? Não foi por isso Que veio aqui? Mas é claro que não Só estou dando uma caminhada Desgraça Agora que eu tenho que dar Um bom motivo Para se eu quiser caminhar Esse caralho Meu Deus Calma Foi rico Não Não é isso Mas Então me deixe em paz Então ele foi embora Então foi isso que aconteceu Mas Por que ele veio aqui? Ajme Eu não faço a mínima ideia Acho que ele quer fazer parte do grupo Mas está com medo de fazer isso Ele acredita que é diferente de todos os outros É por isso que ele sempre está sozinho Ele é como personagem principal De um RPG Você já jogou antes? Ah Quem? Eu? Eu nunca Quer dizer Ah Quando começamos a falar de videogames Ai meu Deus Esse é o melhor Truth Bullet Ai Ela é tão fofa Embora a gente não saiba O que ele está pensando Não acho que temos motivos Para suspeitar dele Isso é um alívio Estou feliz Você fica dizendo que se está feliz Mas não sabemos Bulhufa de quem é o assassino Não corta o meu barato Ajme Bem Acho que agora vamos voltar No plano inicial E ir até o chalé do Biak E né Enquanto a probabilidade For maior que zero Será o suficiente Eu certamente Recuperarei o brinco Do clã do inferno Com esse próprio Esmo Meu Deus Acho que ele não tem intenção De investigar É Enfim Vamos direto Logo para o Biak Meu Deus What the fuck Nagi Meu Deus O Nagi está aparecendo Do escuro É a coisa mais assustadora Que eu envolver Por um bom tempo Minha nossa Foi rico Ai meu Deus Puta merda Eu não disse Para me deixar em paz Não é isso Você Não ouviu o anúncio Do Monokuma Para que eu ouvi Aparentemente O Biakunya Foi o único Que não Mas e daí What the fuck O que foi que você disse Acha que eu sou um assassino Não pense o que quiserem Eu estou acostumado A ser desconfiado Cara Não é isso que eu Ah chega Só me disse O que você estava fazendo Quando todo mundo estava na festa Verificando meu álibi Hã Bem Eu não tenho um Eu só estava relaxando No meu chalé sozinho O tempo todo O tempo todo Porque Acha que disse Que te viu Na frente do prédio Isso foi muito suspeito Hein X9 do caralho Tá bom Eu dei uma caminhada E por acaso Eu passei em frente Ao prédio Hã E aí Você vai admitir Alguma coisa Sabe mesmo Dando só uma caminhada Ou Queria participar Da festa Ô arrumada Eu não disse Que foi uma coincidência Uma coincidência Tá Tá Eu já entendi Nossa Hã Idiota Hã Foi só uma coincidência Uma coincidência Eu sei que você queria estar na festa Eu não invento Tá legal O chalé do Biáquia Me diz que ele está aqui Porque Virar esse controle A câmera do jogo Com esse controle É uma porcaria De lento Ai meu Deus Ele não tá Vou ficar muito triste Mas Ai Ok Tá pra cá Biáquia Togame Biáquia Ok Vamos lá Finalmente Por favor Hã Tá trancado Parece que temos que pedir Ajuda a ele E assim O Nagito Respirou fundo E Ei Monokuma E aí Tu me chamaste Ei Nagito Quando foi que tu domesticou Monokuma Ai Monokuma Queria saber Se você podia nos fazer um favor Então O que queremos investigar Ei Com o que ele está falando Sou só minha pós-image Ué What Hã 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 Quando eu fico sério Minha pós-image É evocada What the fuck Eu posso até jogar futebol sozinho Desde que eu tenha essa técnica de clonagem What the hell Embora seja chato jogar sozinho Eu não ligo pra nada Só ando logo e falo E abro a porta do chanel Do Diáquia É para class trial Então Realmente precisamos Para class trial Se é para class trial Então Eu não posso recusar Então Só um feitiço Que pode abrir essa porta Abra-te Sésamo Ah Funcionou Viram? Abri a porta Agora vesti Com todo esse impulso pérvico De vocês Impulso pérvico O que? Eu não estou entendendo Mas nada desse jogo E como que isso Abriu a porta? Um feitiço mágico? Essa porta Talvez seja eletrônica Também Enfim Esse showzinho Foi perda de tempo Ignora Entendi Então Vamos entrar logo Sim Acho que você está certo Ok Bastantes livros É a cara do Diáquia E tem Alguma coisa Um envelope Um envelope Na mesa Para o Diáquia e a Togami É uma carta Alguém enviou Para o Diáquia Isso é estranho Não há nenhum remetente Isso parece bastante suspeito Hajime Você deveria ver O que tem dentro Sim Você tem razão Vejamos Tenha cuidado O primeiro assassinato Acontecerá Essa noite Alguém Definitivamente Vai matar alguém O que? Espera Como que? Isso é Não Eu não acredito Um anúncio De um crime Não Está escrito Tenha cuidado Então Provavelmente É uma ameaça Tanto faz Quem veria algo assim? Talvez Foi por isso Que o Diáquio De repente Decide fazer uma festa É Faz sentido Agora Primeiro assassinato Acorrerá Essa noite Já que alguém Fez uma ameaça Ao Diáquio Então Ele reuniu todos Em uma área só E foi extremamente Cauteloso Com todos os itens Perigosos Ele estava tentando Criar um cenário Onde todos Pudessem ser Monitorados Ele pensou Que se fizesse isso Ninguém seria capaz De matar alguém Então Ele acreditou Nessa carta louca Ele não poderia Ignorar A possibilidade De isso acontecer Nem que fosse Uma chance pequena Você se lembra Do que o Diáquio Sempre dizia Que ele não deixaria Ninguém se tornar Uma vítima Ele não podia Ignorar Aquela pequena Possibilidade De cumprir Sua promessa Então Por que ele guardou Segredo Se ele tivesse No dito Ele também Não poderia Ele talvez Já tinha pensado No que isso Poderia causar O que você quer dizer Se todos Soubessem Dessa carta Se não mentiram Ou não Todos começariam A duvidar Dos outros Até chegar ao ponto Que não houvesse Mais volta Então O Diáquio Tentou fazer algo Sobre isso Sozinho Sem contar A ninguém O forte Senso de responsabilidade Dele É a única Explicação Que eu posso pensar Fim Quem mudou Essa carta Também o matou É isso que está Dizendo Não Essa carta Pode ter sido Só uma pegadinha E ter nada a ver Com a morte Do Diáquio Ai cara O que foi isso De repente Ele ficou muito Quieto Entendi Ele Não quer acreditar Que um de nós Possa ser o assassino Mas mesmo assim Chegamos até aqui E essa é a única coisa Que eu consigo pensar A pessoa Que escreveu Essa carta Matou o Diáquio Se for esse o caso Essa pessoa Previu completamente Como o Diáquio Reagiria assim Que ele recebesse Isso Certo Ele planejou Manipular o Diáquio E o matou Diante de nossos olhos Aquele prédio Droga Quem faria isso Ameaça de morte Meu Deus Cara Isso tá ficando Cada vez pior Hazmi Talvez não tenhamos Muito tempo Até a Clash Trial começar É Provavelmente Agora que lembrei Você pediu um Favor a Mahiru Antes Mais cedo né É Eu queria que ela descobrisse Onde todos estavam Antes do apagão Acho que ela já deve Ter terminado Você vem comigo Nagito Foi mal Deixo isso com você Ué Que? Eu preciso Ficar um tempo Sozinho Preciso de um tempo Pra pensar Com tudo que aconteceu Por que cara? É nem disso Quando você voltar Ao prédio Você deveria ouvir O que a Mikann Tem a dizer também Eu acho que os resultados Da top C dela Devem estar prontos Agora Vejo você Mais tarde Ah Isso foi suspeito Nagito O cara dele Tava bem pálido Me pergunto se ele Tá bem Oxe Sem querer Sem querer Nome O tempo restante É melhor eu me apressar Direto ao prédio antigo É Ok Vamos lá Meu Deus do céu Ok Direto ao prédio Ignora a coelha Ok Oi What the fuck O que? Que diabos foi aquela voz alta agora Ai não Foi o Bia Foi o Bia Ai quem deram fosse Bia Foi o Nekumaru Não foi Oi Que que? Isso é um papel higiênico Cara What the fuck Nekumaru É sério Ai meu Deus O meu coração Tá tão leve agora Eu Nekumaru Nidai Renasci Não tenho mais intenção De perder Perder pra quem? Eu não vou perder pra ninguém Nem mesmo Pro meu passado Isso parece bacana e tal Mas O que você tá falando? Merda Literalmente Quê? Eu não sei quem está por trás disso Mas alguém tentou me fazer cagar nas calças Ah não Ele com certeza colocou no laxante Com certeza Naquela comida Algum canal Estava ocupando o banheiro Desde antes de começar a festa Agora que você mencionou Você disse algo parecido Logo após Ahm É No entanto Se você achar que eu ficaria mesmo irritado com algo assim Está subestimando meus nervos e paciência Ah não Você me pegou Tirando meleca Faça e alcance Tudo com seu coração Esse é o objetivo De um verdadeiro líder Em outras palavras O líder nunca deve fraquejar em nenhuma situação E sempre deve ter o coração inabalado Ele diz isso Mas tenho certeza que ele estava abalado Durante toda aquela provação É melhor eu não falar disso Enfim Você está dizendo que a porta do banheiro estava fechada Desde antes da festa começar Até após o apagão E o banheiro finalmente ficou desocupado Depois que o corpo do bianco foi encontrado E foi isso O tempo que durou Pera Não foi só isso O que ele disse Parece ser estúpido e irrelevante Mas é É um truth bullet Mas Depois que o corpo foi encontrado Ainda estava difícil de Sabe de Não dava para entrar Estava trancado ainda Eu tentei entrar lá Ahm Oh shit E aí galera Me cansa Você viu ele Se quiser eu posso Contar o que eu sei Você descobriu alguma coisa Vai fala Por favor Eu juro que eu não vou gritar com você Eu juro Tentei realizar uma autópsia Do corpo do bianco E Eu descobri que Houveram várias feridas de punição Em torno do peito E da região abdominal do bianco Por favor Não grita comigo F-Firidas profundas Profundas o bastante Para alcançar seus pulmões E órgãos internos Ahm Ok Isso não é nada novo Pode-se supor Que o objeto É fino e afiado Em torno de 5 milímetros De diâmetro Foi usado Para Esfaquear ele Uma vez E outra vez E outra vez Eu acho que Ai meu Deus Miki E aí Você está bem Por favor Não chora Desculpa Falar sobre isso Me deixou triste Não precisa se forçar Eu já entendi O básico que você quis dizer Tá Por favor Desculpa Mesmo assim Cerca de 5 milímetros De diâmetro Não é Muito fino Isso é tão fino Quanto um picador de gelo Ou uma furadeira Hã Eu acho que temos Um instrumento fino Assim por aqui Ok Calma E quanto a você O que você está O que você veio fazer aqui Exatamente Chiaque Como eu pensei Parece que não dá Para ir debaixo do chão Por dentro do prédio Eu acho Então Exatamente como O Nagito disse Se for esse o caso Eu acho que eu devo insistir Em procurar o brico do Ganda Ah Ok Mairu e você Ai meu Deus O brico do Ganda Ei Finalmente Grande Ajo Você estava vadiando Ei Eu não estava vadiando Eu estava investigando O máximo possível Tá Tá Enfim Se você não estava Constilando em algum canto Então Já vale E ai Encontrou alguma coisa Sim Mais ou menos Você Não parece ter certeza Bem Dei uma olhada nisso Assim como você me disse Usando as duas fotos Que eu tirei antes Do apagão Eu tentei identificar Onde todos estavam E quando fiz Esse diagrama Foi o resultado Então Essa é a posição De todos Antes do apagão Praticamente Todo mundo Estava na sala De jantar Eu fiz esse diagrama Analisando essas fotos Então Tenho certeza Que está preciso Se compensei E a coisa estava A uma distância Muito longe Daquela mesa Sim cara É impossível Não dava pra ele Simplesmente Ir tão longe Durante o apagão É por isso Que eu acho Que ele talvez Tenha Como cara Uma passagem secreta Pera O que é essa linha Que vocês têm na mesa Onde o Biakon Foi morto É um abajur Eu desenhei Ele e o cabo De energia Apenas No caso De precisar Será que tem Alguma coisa A ver O cabo De energia Com Um esconderijo Secreto Com o Biakon Foi parar Debaixo Da mesa E Morreu Lá Por algum motivo Eu não consigo imaginar Como ele teria ido Para lá Tão rápido E ter morrido Lá Porque ele com certeza Morreu debaixo Daquela mesa Não tem como Ele ter morrido Arrastado Sendo arrastado Não tinha tempo Para isso Cabo de energia Do abajur Se esse cabo Está estendido Da mesa O Biakon Foi morto Então significa Que Então Você descobriu Alguma coisa Ainda não está Claro para mim Mais É Você está certo Eu mesma não entendi Quando estava desenhando Tem a sensação De que Seja uma pista Em potencial Ou Talvez Só um desperdício De tempo e esforço Não Não foi um desperdício Eu sinto Que isso é importante Cara Ainda não está Claro para mim Mas eu não tenho dúvidas Que haja uma pista Por aqui Uma pista Extremamente importante Meu Deus Chegou a hora Será que eu tenho Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso É Tudo que eu preciso É hora É hora Para a Lá A Agora Então Eu vou lhes dizer O lugar de encontro Na Érla De Jeberwak Érla Uma Mão Tira Com Meu Amor Fale Enfim É É Mãe 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 Por favor, proceed to the underground by taking the elevator located at the secret entrance. Uhuhuhu, I'll see you soon! Então só tem que correr em ciclos, não é? Normalmente, ainda não sei muito bem como funciona o mapa desse lugar, ele é bem enorme e... Pra mudar de lugar eu só tenho... MEU DEUS! HOLY SHIT! Caraca, eu não tava preparado pra isso, eles realmente estavam falando a verdade quando os guardiões estavam ali nas portas. Tem um aqui também. Cara, eu tomei um baita de um susto agora! Hum, ok, onde raios fica isso da... essa parte? Caramba cara, quanto guardião! Eram só cinco portões, não é? E considerando que um tá aberto, então... Oi, eu já passei por você. Calma lá! Hum, não! Só pode ser aqui, né? É entre um portão e o outro, pera... Será que eu... era só eu ter ido pra direita? Ah, é, exatamente. Eu já vejo suas informações, ou... Pet... Enfim... What the fuck? Eu peguei a referência, mas... Monokuma, agora é um Hokage... Ah, não tô zoando mais... Bom, pessoal! Tô exausto! Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio! No próximo episódio de Danganronpa 2 Goodby's Spare! Nós iremos começar a primeira Class Trial do jogo! Para descobrir quem foi o assassino de Miyako Yatogami! Então eu vejo vocês lá! Até mais!